Eu vou trazer pra você agora o que um homem que trabalhou a vida inteira e tem 84 anos de idade tem que passar na mão de vagabundo. E vem pra cima de mim, malaco! Você acha que a gente tem medo de vocês? Que essa tropa de vagabundo que tá tocando terror em senhor de bem na cidade? Vem! Vocês não são os machão? Por que vocês não vão tentar furtar ou assaltar um profissional da Rotam? Vocês não são os brabo? Vão em cima dos piados choque! Vocês não são os machão? Fica pegando um senhorzinho de 84 anos e fazendo o homem levar uma facada na mão? O que é isso? Seis horas da manhã, minha gente! O senhorzinho tava seis horas da manhã na rua. Ele foi pegar o seu carrinho do outro lado na Avenida JK. Quando ele foi pôr a mão, apareceu o vagal. Vamos ver a história agora. Tô revoltado. Imagino que você também de casa vai ficar. Veja o retrato da insegurança na tela. O homem de 84 anos é trazido pela equipe do SEAT para a unidade de pronto atendimento João Samec. Com um ferimento de faca de aproximadamente 10 centímetros em uma das mãos, ele foi encaminhado para atendimento médico. Hoje pela manhã a gente recebeu uma ligação aí, falando que se tratava aí de um senhor que foi assaltado aí no centro, né? E recebeu um corte aí de uma faca aí grande. Um pouquinho confuso, enfim, trouxemos eles pra cá pra poder proceder aí com os curativos necessários. A vítima contou aos socorristas que chegava para buscar o carro que estava estacionado aqui na Avenida JK. Nisso, o homem chegou e anunciou o assalto. Foi aí que com uma faca na mão pediu para que o idoso entregasse a chave do veículo e também a carteira com todos os documentos. Na sequência, esfaqueou a vítima e fugiu. Apesar do ferimento, o estado de saúde do idoso não era considerado grave. No princípio, é uma vítima estado leve, né? Só com um corte mesmo na mão aí. Ainda de acordo com o corpo de bombeiros, a polícia militar foi acionada. Mas até o fechamento desta reportagem, o suspeito não havia sido localizado. Deixa eu pedir de novo. Homem do chapéu, meninos do GDE, meus amigos da Rotam, pega, pega esse malaco pra gente mostrar na tela do tribuna. Faça uma investigação especial. Vamos fazer justiça pra esse homem de 84 anos? Vamos. Pega pra nós. Não dá pra aceitar esse tipo de coisa. Ah, o faca grita demais. Não tô nem aí. Esse tipo de vagabundo tem que ser preso. Ah, morreu um vagabundo desse. Não dá nem pra ter dó. Tem que terrar de ponta cabeça. Se acordar um dia e tentar cavar pra fugir, vai lá pro colo do capeta. Fazer isso aí num homem de 80 e poucos anos de idade, é muita covardia. É muita covardia.